Olá, você está no canal Modelagem na Práctica, meu nome é Natália e hoje eu vou modelar uma camiseta de manga longa, simples de viscolaicra, na verdade não é viscolaicra, um mulitinho bem fininho e eu quero fazer assim, ela como é essa daqui, só que eu vou fechar um pouquinho, porque aqui em inverno eu quero se cobrir mais um pouquinho. E qual é a diferença de modelagem de hoje e dos modelagens que eu fiz antes? Antes eu fazia as roupas, blusinhas desse, através desse molde base, hoje eu não vou fazer porque é uma camiseta bem simples, como ela está, não tem mistério e eu vou fazê-la diretamente no tecido. Até porque esse molde meu, que eu gosto muito, ele era mais para as roupas mais certificadas, ela serve também para roupas mais alta costura, então eu acho necessidade eu copiar ele para poder modelar uma camiseta dessa básica simples. E também eu quero dizer para vocês que todos os meus vídeos agora no YouTube são as blusas. Por que que eu fiz isso? Porque eu tenho, por causa de um espaço pequeno, a minha mesa pequena, e eu não senti conforto para fazer uns vestidos nessa mesa, porque não vai caber. Então daqui a 15 dias eu vou começar, modelar com vocês vestidos, calças, casacos, os casaquinhos mais compridos, tipo sobretodo. Então eu posso modelar qualquer um modelo, mas claro, a partir mais básicos, as roupas que é mais fácil de modelar. Porque quando a gente inicia a aprender a costurar, inicia a costurar, tem que começar desde básico, aí vai subindo devagar, grau de grau. E também hoje eu vou modelar com vocês uma camiseta dessa, diretamente no tecido. Quem não tem ainda muita segurança, pode fazer na folha de papel e depois só recortar e passar no tecido. Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Agora eu quero mostrar para vocês como eu vou fazer a minha medida. A medida vai precisar este daqui. O busto, cintura, quadril, largura da costa, altura da costa, comprimento da camiseta e a manga, comprimento da manga, tá? O do busto vai precisar uma quarta dela só. Cintura, também uma quarta da cintura. Do quadril, também uma quarta. E da largura da costa é metade, tá? Essas daqui. Então eu quero mostrar para vocês como tirar a medida bem rapidamente, por favor. Porque tem a... Tem importante nessas medidas. Por favor, não pule. O busto. No meu caso, deu 92 centímetros. Observe, a fita tem que ser bem certinha, bem reto. Ela não pôde cair aqui, nem para baixo, nem para cima, tá? Tem que ser bem horizontal, bem certinho, tá? 92. 92. 92. E uma quarta do 92 fica 23 centímetros. Cintura. Cintura. Cintura, gente, tem que medir assim. Aqui, o cotevelo de vocês, né? Dobre assim, coloque na cintura. E aqui, que bem embaixo, a cintura de vocês. Não precisa procurar a cintura onde tem mais fina, mais grosso. Não é assim. Dobrou? É aqui que é a cintura de vocês. Isso é bem correto, tá? Então, eu já sei que minha cintura é 84, gente. 84. Sim, 84. Quadril. O quadril é a parte mais largo, né? No meu caso, o quadril deu 105 centímetros. Largura da costa, gente, é assim. Começam daqui aonde começa o ombro de vocês, desse ursinho, né? Travessa pelo ponto daqui do cervical até o final do nosso ombro. No meu caso, deu 42 centímetros. 42. A altura da costa é assim, gente. Do ponto cervical daqui, esse daí nosso aqui, o cínio, né? Cervical até o cintura. Por isso, quando a gente encontra a nossa cintura embaixo do cotevelo, tem que colocar um cordão, alguma coisa para medir, tá? No meu caso, deu... No meu caso, tem 41 centímetros. 41. Por exemplo, se a pessoa não consegue medir si mesmo, eu tenho outra saída. Eu saio também a medida, o número correto, certo. Pegar a sua altura total, de cabeça para baixo. Se deu 1,60m, se vocês têm altura 1,60m, 1,70m, pega a sua altura, dividir no 4 e você vai ter essa medida, a altura da costa, tá? No meu caso, deu 41 centímetros. Eu tenho a altura 1,63, né? Então, comprimento da minha blusa, eu quero 64 centímetros. Vocês têm que medir daqui, olha onde vai começar o nosso ombro, do início do começo do ombro. E até atravessando, por cima do nosso busto e procurando a comprimento desejado. Eu quero até aqui, igual essa blusa, para mim tá ótimo, né? E deu 60 centímetros, mas eu vou fazer 64, tá? Por causa da barra, eu quero barrinha, barriguinha. Por causa da barra, 63. Vou pegar 63 centímetros. Barrinha de 3 centímetros, 2, tá bom, tá? E o braço, a mão de começa o nosso braço daqui e dobramos, pedem para alguém que medir, mais ou menos, né? Ou vocês meçam, porque essa coisa que dá para corrigir na hora de experimentar uma camisa, né? Melhor fazer mais compridinho que sem me errar. No meu caso, deu 60 centímetros. 60 centímetros. Aí, mais barrinha, 2 centímetros, tá bom, né? E agora, eu vou colocar o tecido e nós vamos começar a modelar. Gente, eu cortei o orelha, tá? Porque era muito engilhado, não daria certo. Esse daí é um moletinho fino, tá? Moletinho fininho. Bem gostoso. É, gente, quem não está inscrito nesse canal, no meu canal, inscreva-se, por favor. É, descem o like, comentem. Para mim, isso é muito importante mesmo, muito importante, tá bom? Eu não vou colocar bem, eu vou trabalhar bem daqui, não. Eu vou um pouquinho mais para baixo, porque eu vou precisar subir para fazer decote. Então, eu vou, mais ou menos, começar daqui, tá? Esse daí é o ponto, meu giro está quebrando na minha mão. Ponto zero. Eu não sei se dá para desenhar aqui zero, mas daqui. Esse daí é o ponto cervical, bem de cima das costas. Então, eu vou começar a construir a costa. Então, desse ponto zero para baixo, nós vamos medir a nossa comprimento da camiseta, 63 centímetro. Aqui, ó. Então, vamos fazer a linha horizontal. Esquadrar para ficar bem certinho. Não tem ainda número a comprimento determinado, não. Eu só estou fazendo linha para saber que essa é a linha do decote, onde vai ser nosso decote e ombro, né? Aqui, começamos daqui. Começo do decote, tá? Essa daqui é a linha, o final do comprimento da nossa camiseta. Só fazemos de linha horizontal. Agora, nós temos que ver a nossa cintura. Então, a altura da costa deu 41 centímetro. Então, do ponto zero, da linha do ombro, do decote, né? Daqui, para baixo, medimos 41. E vamos fazer uma linha horizontal, que vai ser a linha da cintura. Linha da cintura. Vamos encontrar a nossa linha do busto aqui. A linha do busto, nós vamos encontrar, dividimos no metade essas duas partes, né? Que nós encontramos linha do busto. E vamos dividir no metade. Então, aqui deu 41, né? Até o cintura. Então, 41, dividindo 2, fica 20 e meio, né? 20 e meio. Fazemos linha horizontal. 20 e meio. Linha do decote, linha do busto, linha da cintura e a nossa final, aonde vai ser a nossa barra, né? Comprimento da camiseta. A linha do quadril, nós temos que encontrar, da cintura para baixo, nós temos que colocar, depende da altura da pessoa. Quando a pessoa é bem baixinha, eu vou mostrar aqui. Quando a pessoa é bem baixinha, a altura da pessoa baixa, 17 centímetros. A partir da cintura para baixo, 17 centímetros. Para a pessoa média, 18 até 19 centímetros. Para a pessoa alta, 19, 22 centímetros. E a 23 centímetros, é para pessoas assim como eu. Eu tenho o quadril muito baixo. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui já, na direção do comprimento da minha saia. Por isso, eu não tenho como encontrar aqui o quadril. Não tem. Meu quadril é aqui, junto com a barra. Apesar da minha altura é média. Mas só que 19 centímetros, para mim, não vai dar. Porque o quadril, mais parte, mais larga, é bem embaixo. No caso de vocês, pode ser diferente. Aí, vocês encontrem a sua altura, o seu quadril, a linha do quadril. Se baseiem pela essa tabela, tá? É assim. Eu acho que meio bem, meio tortinha essa linha. Deixa eu, vou esquadrar, ver se tá tudo ok. Pronto. Então, encontramos nossas linhas principais. Agora, daqui para cá, eu vou encontrar... Não, ainda não é decote. Vamos agora encontrar a largura da costa. A largura da costa... Mitade da largura da costa, como eu falei, minha largura da costa deu 42, metade 21, né? Como a gente tá trabalhando com dobra de tecido, então, metade. Deu 21, né? Então, mais ou menos aqui, eu vou procurar o 21. Aqui, mais ou menos, no meio. 21. 21. E vamos fazer uma linha vertical. Daqui, de cima, até o busto. Essa é a largura da nossa costa. Agora, o decote. Então, a medida, a partir de 7 centímetros até o 9, né? Cada um já sabe o seu tamanho do pescoço, né? Mais ou menos assim. Então, no meu caso, é 7 centímetros. Quando a pessoa tem tamanho muito grande, aí tem que colocar 8, no máximo até o 9, tá? Aí, se vocês não têm mais ou menos, assim, dúvida de vocês, vocês fazem um pouquinho menor. Aí, na hora de experimentar, dá pra recortar. Então, é mais fácil, tá bom? E daqui, desse ponto 7, nós encontramos, ponto 7, né? Pra cima, vamos fazer 3 centímetros. No tamanho bem grande, levante uma até 3,5. E vamos fazer uma linha reta, reta. Aí, depois, faz uma curvinha assim. Bem daqui, mais ou menos, se já fazer reto. Desse ponto, aqui que termina nosso ombro. Até o final do ombro, nós vamos fazer a linha. Podem observar que meu ombro terminou na largura das costas. Por conta disso, o meu ombro vai ficar mais caído, mais compridinho. Vai caindo os 4 centímetros a mais. Talvez alguém que é caído mais ainda, né? Pra não ficar certinho, bem caidinho, que é o ombro. Fazer mais 4 centímetros, 3. Depende do seu gosto. Até aqui. Agora, nós vamos encontrar as larguras das nossas medidas. Como o meu busto deu 92, e nós vamos precisar uma quarta dela. Então, 23 centímetros. Tomo aqui o meu busto, e eu vou medir 23 centímetros. Aqui, 23 centímetros. Cintura, uma quarta da cintura é 22. Deu 22. E o quadril, deu 105, e uma quarta dele 26,25, né? Deu aqui no final mesmo, no final do meu tecido. Quase assim. Daqui, eu vou de final do meu ombro. Eu não quero que o... Agora eu vou ligar essas partes, tá? O busto com cintura e quadril. Pra cá, vocês fazem, me liga bem. Bem curvas bonitas, gente. Assim. Pra não ficar coisa feia. E eu quero fazer a folga vestibilidade também. Eu não quero ela muito apertada. Eu não quero que fique aparecendo todos os meus defeitos, né? Não, eu tô do lado. Até no quadril, bem pouquinho aqui, já tenho eu. Eu tenho folga de vestibilidade. E vou desenhando assim. Essa daí é a minha folga vestibilidade, tá gente? Bem pouquinho. Eu não quero muito apertada e também não quero largo assim. Igual saco em cima de mim também não quero. Quero ficar bem bonito. Fazem linhas bem curvas, bem desenhadas. Porque do jeito como a gente vamos desenhar, nós vamos cortar, né? Agora a nossa cava. Aqui começa e aqui termina. Isso vai ficar bem na minha axila. Eu não queria muito na minha axila. Então, eu vou baixar um pouquinho. Um centímetro se eu baixo, gente. Um centímetro. Então, daqui, eu já vou fazendo a minha cava. O meu gif não tá me ajudando. Ele quebra na minha mão. Eu não fiz um pouquinho mais comprido, porque eu falei que eu já fiz junto com a barra, comprimento da barra. Aqui, vocês têm que fazer meio centímetros, mais ou menos. Como vai ficar feito no overlock, né? Agora, eu vou dobrar. E através da minha costa, que eu já fiz agora, eu vou fazer a frente. A mudança vai ficar só aqui na cava, no ombro e no decote, né? Então, daqui, do início do ombro pra cima, vocês medem mais ou menos um centímetro e meio pra cima. E fazemos até o final, até aqui, mais ou menos um meio centímetro mais altinho aqui, tá? Meio centímetro. E fazemos aquela linha bonitinha, terminando aqui. Uma linha guia, essa é só uma linha guia, só pra ver da onde eu vou cavar a minha frente, mais ou menos... É... Daqui assim... Nove centímetros, tá bom. E fazemos uma curvinha. Primeiro, vocês fazem um reto, aí depois fazem... Fazem um redondinho, assim. Copiamos aqui tudo direitinho, do jeito como tá aqui. Normalmente, não diminui nada, porque o tecido é de elastano, como elastano, não vai precisar. E única diferente também aqui. Um pouquinho, eu acho que peguei até muito. Reto, reto. E aqui, você já pode afundar um pouquinho. Essas três diferenças aqui, aqui e aqui, tá? Pra fazer a manga, vai precisar a costa, tá? Frente, nós vamos colocar... Afastar um pouquinho. E vai precisar apenas só costa. Medidas também não precisa mais, tá gente? Vou também afastar isso, pra não atrapalhar. Dobro tecido, ombro. Vocês vão colocar, encostar esse ombro aqui. No direção do dobra tecido. Arrumando. Arrumando blusinha. Ficar bem direitinho, assim. Bem certinho. Dobro tecido. Dobro tecido. Ombro. No direção, tá? E vocês vão pegar simplesmente. Pegar o giz. E vou copiar. Essa parte. Desenharam. Um pouquinho de lateral, né? Tá aqui a nossa cava. Apenas só desenhada, tá gente? Bem só desenhada. Não fiz nada além de desenhar. Aqui que termina... Aqui que é axila. Aqui já é lateral, né? Que eu fiz um pouquinho de lateral aqui. Daqui pra cima, mais ou menos três centímetros. Assim, três centímetros. Então, desse pontinho, nós vamos desenhar a manga contrário, né? Então, a vamos desenhar assim. Vai reto, mais ou menos sete centímetros. Vai no mesmo direção dessa linha. Aí, depois, já vai fazendo o contrário. Essa parte. Seis, sete centímetros. Tem que ser igual. Mesmo igual que eu desenhei da cava, tá? Aí, depois, já vai o contrário. E esse três centímetros, você tem que levar até aqui. Três centímetros você levou. Essa parte, você levou pra cá. E daqui, fazemos a nossa manga. Nosso comprimento da manga. A minha comprimento da manga deu quanto? Sessenta centímetros. E aqui, mais ou menos, gente, eu quero mais ou menos... Não quero que muito apertado também. Não quero que me aperte. Mais ou menos, eu quero... Vinte centímetros, tá bom. Nem eu aperta nada. Vinte centímetros. Sessenta centímetros, né? Deu certinho. Aqui, direitinho. Dei centímetro. Deu certinho. Aqui, direitinho. Dei centímetro. O total fica vinte. E eu vou ligar essa parte, tá? Essa parte... Fazendo a minha manga. Esquecimento das maniça. Vinte centímetro. Paul Vanyes! Perenam! Certo! Sauvendo. Avground! Azurizar! Visitação do quegemônica também tá 부 bumps! Você skulle deimitada? Tá pra estar lá. Flamiei! Viamos low veia. E eu fiz muito para cima. Vamos marcar meio. E eu vou fazer um pouquinho de cavadinho, para causa da frente. A frente é mais cavadinha, tá gente? Eu vou fazer um pouquinho de cavadinho, tá gente? A minha manga está pronta e eu vou copiar rapidinho a outra manga. Eu vou abrir. Se esse lado direito, eu vou pegar a manga direito com direito, tá? Direito com direito. Essa aqui é a frente, é a costa, né? E a minha manga vai dar tudo certinho agora. Agora eu vou fechar, eu vou vestir para mostrar para vocês, tá? Eu vou fechar rapidamente. Não vou fazer acabamento aqui, porque não vai dar tempo. Eu só vou fazer uma pausa rápido para fechar, para mostrar para vocês como vai ficar. Gente, está aqui a blusa. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou modificar nela. É o comprimento que eu já sempre sei que o meu quadrilo baixa, por isso minha blusa fica muito comprida. Então, eu vou cortar só no comprimento e um pouquinho de largura. Bem um centímetro só, morrendo aqui. Aqui na axila eu não quero tirar nada, porque eu vou usar mais de uma camisa por baixo. Porque agora é inverno, frio. Então, eu já fiz com uma tensão, com uma folga aqui, tá? Eu não quero muito apertado assim, eu não gosto, é justo, porque vai aparecer todos os meus defeitos. Então, esse comprimento, essa largura já para mim está bom. Aqui está ótimo. A única coisa é que a largura na manga eu modifico. Largura, um dedinho só morrendo aqui na axila, só. Aí, depois eu faço a barra. Vai ficar bem melhor, vai ficar mais estritinho aqui. Pronto, só. A gola, eu também só acabo bem pouquinho aqui na frente. Nas costas não precisa, bem aqui na frente. Cavo mais um pouquinho para eu poder fazer um acabamento aqui, colocar uma tirinha. Pronto. O resto está tudo assim, do jeito como eu queria. Gente, obrigada por assistir o vídeo. Por favor, quem não está inscrito no canal, inscreva-se. Também interage, fazem comentário, fazem perguntas, falam alguma coisa, porque precisa se interagir, precisa de conhecer vocês, precisa de saber se vocês já sabem o fazer, se vocês já fizeram alguma coisa. Façam seus comentários, por favor. Eu agradeço mais uma vez, um beijo para todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.